Eu hoje ocupo a tribuna porque quero fazer uma denúncia de um ato profundamente autoritário do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, contra uma deputada estadual que é presidenta da Comissão de Educação, a deputada Beatriz Serqueira. Aliás, o governador Romeu Zema, todos sabem, gosta de se fazer a imagem e semelhança do presidente genocida Jair Bolsonaro. Começa que é também um negacionista. O governador de Minas é autor daquela frase que repercutiu no Brasil inteiro como uma bobagem durante o período em que a Covid-19 se iniciava no Brasil. Ele disse, o vírus tem que viajar. Pois bem, a deputada Beatriz Serqueira é uma defensora da educação e, como tal, ela faz várias denúncias justas em relação ao governo do Estado. O governador Zema quer privatizar a educação, municipalizar, ou seja, entregar para o município o que é e deveria ser a ação do governo do Estado. Não paga o piso salarial constitucional para o pessoal da educação. Não aplica sequer os 25%. E agora ele colocou também o seu lado bolsonarista autoritário e quer judicialmente processar a deputada, que é uma deputada de oposição. E pede, inclusive, reparação de danos morais. Por quê? Porque ela escreveu o seguinte, é repugnante no seu Twitter a tentativa do governador Zema de associar a morte de Marília Mendonça e demais ocupantes da aeronave com a suposta necessidade de privatização da CEMIC. Aproveitar uma tragédia que abalou o país para vender sua ideia privatista é inaceitável e desrespeitosa. Isso a deputada colocou a sua opinião no seu Twitter. Aliás, eu escrevo embaixo da opinião da deputada. E ela tem, evidentemente, imunidade parlamentar. Além de tudo, deputado Leandro de Brito, ela é membro da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga problemas na CEMIC que o governador quer privatizar. Pois bem, o governador agora quer cobrar à deputada 20 mil reais e quer que ela exclua a postagem dela fazendo censura. Na verdade, o que ele quer é inibir a oposição. Eu já passei isso como deputado estadual em Minas Gerais quando o governador era hoje deputado Aécio Neves e parece que o Zema agora quer imitá-lo, quer calar a oposição. Então eu vim aqui trazer para a deputada Beatriz Serqueira toda a minha solidariedade, a nossa solidariedade, garanto, de todo o partido dos trabalhadores. Para que ela fique firme e continue na oposição e defendendo a educação. Parabéns Beatriz.